Uma apresentação sobre algumas características do SSH, de duas perspectivas, uma de alguns cuidados que consideramos que se devem ter quando usamos o SSH, que se devem ter em todas já está consciencializada para isso, e principalmente para quem faz testes ou usa muito o SSH, tem aqui algumas coisas que consideramos engraçadas, e do ponto de vista do que a Ministra Sistemas também terá alguns cuidados, para não se conseguir configurar estes vetores. Nós vamos ter, vai ser, vamos tentar fazer sete tempos, portanto se conseguimos alguma, acho que é só, vamos ver se conseguimos também despachar isto a tempo. Eu sou o Bruno Morrison, trabalho na Integrity, sou um dos partners e consultor, e além disso, como algumas vão ser chaves, tenho que ajudar aqui na organização da conferaria, e por aí foi. Eu sou o Bruno Morrison, portanto trabalho também na Integrity, junto com o Bruno, e portanto eu sou consultor. Olá. Vamos começar por fazer uma pequena introdução a o SSH, porque é que alguém inventou o SSH, então se são as vantagens, e depois vamos por aí fora, para as partes que consideramos que há mais interessantes. A verdade é que aqui há uns anos atrás, e ontem, como se calhar seria desejado, toda a gente utilizava a Telegram, não se calhar ninguém utiliza, espero que não esteja cá a ninguém, os R-Services eram uma coisa atrás, fazer um outro login, e o problema destes protocolos, eventualmente outros, é a autenticação muito fraca, ou até em alguns casos nem tinha autenticação, com os R-Shell e R-Login até se conseguiram ver a autenticação, e basicamente autenticar, entre aspas 8 da origem, e além disso a comunicação era toda feita em que lado, portanto, podia-se fazer uma série de coisas interessantes, como assinificar tudo o que se passa lá, interceptar as ligações, fazer hijacking, manning na vida, e por aí fora. Portanto, claramente estes protocolos eram uma dor de cabeça, a nível de segurança em qualquer rede, porque eram altamente inseguros. Passar ali há alguns tempos, alguém se lembrou, de facto, podia haver uma coisa um bocadinho melhor, e um tipo que se nominado era finlandês, inventou a primeira versão do SSH, depois foi sendo desenvolvido, e hoje em dia, se calhar, é a principal utilizada, até é a do Open SSH. Passa lá gente, penso que não. O SSH tem aqui uma série de features, mais do que estas, destas são as que se considerarmos destacar, mas já faz uma negociação de chaves, logo inicialmente, assim que é feita uma ligação, portanto, geram uma chave que é usada durante essa sessão, e é feita na altura de IFIEL, dá-nos comunicações cifradas, confidencialidade e integridade, garante a integridade do que é passado na sessão e a confidencialidade também. Permite uma panóplia muito grande de métodos de autenticação, passadores, chaves públicas, quer bears e por aí fora, basicamente, depois tem uma série de APIs que podem usar para integrar com qualquer tipo de framework de autenticação. Permite também aqui algumas coisas engraçadas, que é uma multiplexagem de canais, portanto, temos de ter só um canal ligado para o servidor e ter várias sessões acima desse canal. Permite fazer os port forwardings, quem usa alguma frequência de SSH, certeza que já usou o facto de poder fazer login num determinado servidor e depois eu tenho uma porta na minha máquina local, porque no fundo está assim lá, ou está assim lá, não, está de facto ligado uma porta remota e vice-versa, portanto, dá para fazer aqui uma série de brincadeiras engraçadas. Permite também VPN, no início, não tanto no início, mas quando começou a suportar algum tipo de VPN, o mais simples seria usar o servidor de SOCs, que fazia o forwarding dos SOCs da nossa máquina local para a máquina remota, hoje em dia, em algumas implementações, até consegue-se mesmo fazer uma VPN real, um device de rede e tudo, interface de rede para ser usado. Permite uma panóquia de features. Tentámos perceber um bocadinho de como é que isto funciona. Basicamente, o SSH protocolo corre em cima do TCP e, no fundo, cria aqui três camadas diferentes. Camada de transporte, uma camada de autenticação e uma camada de ligação, em que no transporte é onde é feito agora a primeira negociação a nível do key agreement e, portanto, é definida a chave de sessão. A autenticação do WOST, que é aquilo que quando fazemos onde o SSH parece-nos a notícia que a chave é extra, fica aqui em que é tal, se aceitamos ou não. Integridade, é aqui que é negociante, qual é que o algoritmo de Mark vai ser usado ou não, quais é que suportam tanto o cliente do servidor, os algoritmos de cifra, por aí fora e o riquinho. Ao longo da sessão do SSH, a chave pode ser mudada, por efeitos de maior resiliência da própria chave, se for comprometida. Entre termos, é alterada. A parte de autenticação dos utilizadores, depois de estabelecer o túnel inicial, a ligação inicial que é cifrada aí, só aí em cima que é feita a autenticação, portanto, o problema é que tínhamos um teléfono aqui já no nosso plano, porque a parte de autenticação já é feita de forma cifrada. E aqui, como já disse, com passwords, public keys e o que seja. Nós na apresentação vamos focar principalmente em public keys e vamos também gostar de se correr bem numa parte do problema das passwords, que é óbvio, mas queremos mostrar. Depois a parte de ligação, que é mais acima e é aquela final, com que nós interagimos de alguma forma, que a parte trata da multiplexagem das sessões, fora o link do TCP ou dos outros sockets, também fora o link do sockets unicos, e a parte do subsistema a nível da SFTP e por aí fora. Portanto, esta é a parte que normalmente mais temos alguma interação, tudo o resto é um bocadinho mais ao pá para nós. Ou seja, como eu tinha dito há pouco, a primeira coisa que acontece é criar o canal de cifrado, e só depois aí em cima é que é feita a autenticação, e finalmente então é permitido ou não as ligações que vão ser utilizadas. Portanto, a parte da sessão interativa ou o que seja. Como tínhamos já falado, de alguma forma, temos vários tipos de métodos de autenticação, estes são os defaults, gss-api, que também tem que integrar com uma data de coisas, ou se devemos, ou se devemos, um bocado à semelhança do que havia nos R-Sales, se fazer, permitir uma determinada autenticação baseada apenas no R-Sales, portanto não há um utilizador e uma passadora, o problema, ou a parte melhor que aqui do SSH, isto é feito com as chaves criptográficas e, portanto, mais alguma resiliência na coisa. A parte das chaves públicas, em que o utilizador tem que ter uma determinada chave privada e provar que a tens para o servidor deixar fazer login, que é o que vamos também pegar mais para a gente. A parte excelente de response e, por fim, password. Como é que a password funciona? Basicamente, do lado do servidor, há uns 7 passwords, com os utilizadores e os passwords em formato de cache, se ocorrer bem, com saltos e coisas assim. Do lado do cliente, o cliente SSH é feito, como vimos, a parte cifrada, é feito aqui uma negociação de protocolo em que é enviado para o da Visual Name e que quer usar passwords. O servidor diz sim ou não, pode não permitir usar passwords, nós conseguimos ter essa granularidade de configuração, e se o gajo disser ok, mandamos a password e ela autentica. E permite ou não. Aqui, a password está a passar a mesma, a diferença é que nós está a passar em claro, o que mesmo assim não é propriamente bulletproof. E aqui está o ponto, um bocado flucral da nossa apresentação, é que se o servidor em que vocês estão fazendo login estiver comprometido, o que é que nós conseguimos ou não conseguimos fazer, tanto da perspectiva de eventuais explorações que podemos fazer da própria SSH, como da perspectiva do que é que nós queremos fazer para nos proteger. Pode haver situações, nós vamos dar alguns exemplos, em que nós precisamos mesmo de usar aquele servidor para acelerar qualquer coisa, e portanto, podemos tentar aqui ter algum nível adicional de garantia, que mesmo que o servidor seja comprometido, que isso não é o fim do mundo. Porque se o servidor for comprometido, o que nós vamos fazer, o binário da SSH pode estar alterado, pode estar a logarar os passwords, e se nós usarmos o password em outros sítios, alguém pode ficar com ele. Podemos ter um keylogger instalado no servidor, portanto, nós fazemos login para ele, e depois vamos fazer um login para o outro lado qualquer. Portanto, o servidor comprometido, claramente, dá cabo aqui de todo o processo. Com a parte do public key, mitiga aqui parte do problema, o que acontece? Há aqui uma chave privada, que está utilizada com a ID DSA, pode ser também RSA, e do lado do servidor obtém uma lista de chaves públicas, autorizadas a fazer login para aquele utilizador. Mais uma vez, é feito o setup do canal, vai o username e o cliente diz, eu quero usar uma chave pública, o servidor permite ou não, e a partir daí, o que ele vai fazer é assinar determinada informação que o servidor lhe manda. Esta informação, tem vários dados relativos àquela sessão, portanto, é enviado para o cliente, o cliente SSH agarra na chave privada, faz uma assinatura digital em cima daqueles dados e responde com os dados assinados. E aí, o servidor pode ter já, com a chave pública, consegue garantir que quem se está a ligar tem na sua posse a chave privada, por isso essa pessoa, ou esse utilizador, ou o que seja, ou esse software, é que tem acesso à chave privada. Portanto, princípio, que não há nenhuma falha criptográfica aqui não. E agora vamos para a nossa primeira falha, que é esta demo. Talvez não funcionaram. Talvez não. Vamos ver aqui. Portanto, ok. O cenário é o seguinte. Nós temos, portanto, um user chamado de... Um segundo. Ok. Isto já começa bem. Ok. Portanto, nós temos um user chamado de... Portanto, vocês conseguem ver quem está lá atrás? Não sei o que conseguiu. Só. Ok. Portanto, nós temos um user que se chama Bob. E este user, portanto, vai se ligar a um server, que neste caso é o server. Portanto, e neste caso, ele vai usar, portanto, password-based. É o que tem de queixa. Ok. Portanto, mas... Portanto, mas... Neste server, portanto, nós temos um ATKANT que já tem, portanto, acesso a esta máquina. Ok. O ATKANT, portanto, tendo acesso, tem um 0 a day. Ok. Vai correr este 0 a day. E vamos lá ver. Ok. Portanto, obtém root na máquina. Portanto, tendo root nesta máquina, o que este... O que este ATKANT vai, portanto, fazer, é correr aqui, portanto, alguns softwares. Portanto, aqui, correr o logger. Ok. E este, portanto, neste caso, agora o ball, portanto, faz-se ligar. Ok. Esperamos nós. Vamos lá ver. Ok. Portanto, o block. Portanto, o block. Alive-se, portanto, ao server 1. Ok. Como podemos ver. Portanto, faz o que tem a fazer e depois sai. Ok. Nós temos um outro user. Neste caso, é a Alice. E ela é mais, portanto... É mais security-aware. em termos, portanto, de segurança. E o que ela vai fazer, portanto, é se ligar a este server, mas usando a sua chave. Portanto, o que a Alice fez, basicamente, portanto, só para dar um exemplo. A Alice, portanto, criou a sua chave. Neste caso, uma chave DSA. Só puxar isto para cima. Ok. Portanto, o que ela fez, portanto, definiu aqui o tipo. Usando, neste caso, o SSH keychain. E, somente para cá. Portanto, para dar um exemplo, o que ela fez foi, portanto, este documento, gerando a chave, portanto, meteu uma password de qualquer, portanto, um password. Convém ser cop. Portanto, é gerado neste caso. E, depois, usou o SSH copy ID para meter a chave pública dela no server. Portanto, foi este documento que ela usou. Portanto, aqui define-se, portanto, qual é que é a chave. Se vai, portanto, aqui falta o .pub, não é? Quem tiver com atenção. Pode ter um .pub. Portanto, ela vai fazer a cópia desta chave para este server. E, aqui, precisa, claro, meter, portanto, a password. Ou, então, pode ser feita, fazendo cópia para essenciá-la, portanto, tiver acesso direto à máquina. Portanto, acesso físico. Neste caso. Aqui, já podemos lá achar. Exatamente. Portanto, já está lá na chave, portanto. Um até-canto, também, a password. Exatamente. Portanto. Nós vamos ter feito logo assim frente ao servidor. Logo na hora. Exatamente. Portanto, aqui nós vamos usar a chave da Alice. Portanto, indica-se qual é que é a chave privada. que nós queremos fazer, portanto, a ligação. Portanto, o user e... Alice. Obrigado. Alice, portanto. Server. Por favor. Fazendo isso. Temos pedido a password. 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 Espeço, desculpa. Passo mesmo. Isto é, porque isto é fake via 3G. Ok. Vou ver o ver. Portanto, eu acho que... Está a pedir a password. 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 Se não é gerar uma outra chave. Se não é da hora cá. Não. Está a pedir a password. É, portanto. É, portanto. Depois... São seguintes, portanto, aqui. Este caso, devido ao meu agente, depois de chave, vamos ver, portanto, o que é que é isso. Eu tenho que aqui, portanto, eliminar o agente, ok? Neste caso consegue-se ligar, é somente o passphrase que por uma testa aparece aqui. E ela consegue-se ligar. Faz o que tem a fazer e depois sai. Deste lado, o atacante teve sempre a fazer log, portanto esses dados. E agora o que o atacante corre é o Analyzer. Portanto correndo o Analyzer nós conseguimos ver que ali obtivemos a password do Bob. Tem a password do Bob, e aqui em termos da Alice nós não conseguimos obter e ver se ela está a usar PAM aqui. Exatamente. Portanto, isto é... Estou ataquente aqui na parte da chave, não ganhou nada com este Snoopy que fez ou com essa sagada. O problema que se põe quando estamos a usar aqui as chaves é se temos várias chaves ou se temos que fazer muitos logins. Para já só estamos a obter sempre uma passphrase e convém-te, já que está a ter uma chave privada para que seja um passphrase complexo e logo. Isto é um monstro de paz a serem de fazer logins de hora a hora e em 30 servidores. E aí que também o senhor SSH a inventaram uma coisa que é o agente e é muito prático. O que existe do lado do cliente é um agente que é um processo que está a correr e é essa gente que lê aqui a parte da chave privada. O SSH não interage diretamente com... Do lado de servidor a mesma coisa, o SSH lê e as chaves autorizadas, as chaves públicas. Mais uma vez é feita a parte de negociação do canal. Username, pede-se para usar a chave pública. Dito ok e é feita a assinatura. Só que desta feita é sempre feita através do agente. Isto permite que não seja necessário estarmos a pôr a classphrase sempre. Fazemos uma vez, ela carrega para o agente e a partir daí é o agente que faz esta negociação. Ainda assim, temos um outro problema que é, ok, eu faço login, naquele caso vamos ver para o servidor 1, mas eu depois desse servidor 1 quero fazer para outros servidores. Isto pode acontecer por várias razões e tipicamente isso acontece em ambientes em que algumas estão contínuamente um parque de máquinas de SSH razoável e não só, mas existe uma máquina para pivote, digamos assim, que as pessoas têm que fazer login e depois conseguirem aceder aos outros. Por questões de regas firewall ou o que seja, porque estão em zonas mais restritas. E, mais uma vez aí, também há uma solução interessante que é o Agent Forward. Se não, convivimos ao pouco a investir agora com a nossa chave pública, a nossa chave privada, em todos os servidores, onde quiséssemos iniciar um SSH. Com o Agent Forward, a chave fica sempre no nosso computador inicial e nunca vai para os outros servidores. A chave fica sempre no SSH. O Agent é feito um fórmulo, convivimos ao pouco através de um túnel, portanto, com o fórmulo da socket onde ele está a escutar. E aqui não precisamos usar para os passwords, a partir daí fazemos login sem password. A partir daí é tudo transparente. E aqui temos o exemplo em que temos um servidor de olhos, que eu, para fazer o login nele, tenho que, garantidamente, passar para o servidor em momento. E a única coisa que eu preciso é ter a minha chave privada no meu cliente, a partir daí só tenho que ter as chaves públicas distribuídas, mais nada. Aqui é o SSH, liga-se ao SSHB. É feito aquilo que já vimos há pouco, o transporte. É feito a autenticação via agente. É garantido que a chave é autorizada. É feita a ligação. É feita a chave interativa, que, normalmente, vemos e utilizamos. E é feito aqui uma coisa extra, que é o fórmulo do agente. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, se eu iniciar uma sessão do 1 para o 2, eu aqui não tenho a chave privada. Portanto, a única forma de fazer o login, tem que assinar, de alguma forma, aquela informação foi chave privada. Então, o que é feito? A mesma coisa a negociação da parte de transporte. E é feito o fórmulo. O SSHB fala com uma socket que foi criada aqui. Veio à máquina de origem, valida com o agente, e daí, então, cria a parte de ligação e a chave interativa no final. E, portanto, isto é altamente prático. Se pensarem que, em vez de servidor 2, há aqui 30 servidores, não tem que estar, não sei tanto tempo para as suas, para as suas, ou o que seja. Ponho aqui uma vez inicialmente e vou. Outra maneira de fazer uma coisa semelhante, que é com o botão ao master, e isto, ficarmos a dúvida, decidimos falar nisto ou não, mas isto temos, portanto, pelo menos, perceberem que isto existe. A grande parte da gente não sabe, isto é um... dá um monte de sabores. Como o SSHB permite multiplexagem de ligações, nós conseguimos ter uma ligação ao servidor e multiplexar várias sessões assim. Portanto, posso ter cem shells em cima de uma única ligação do SSHB. Tem uma vantagem que é muito rápido, assim que eu digo que quero ligar ao servidor 1 a primeira vez, ou fazer negociação, portanto, criar aquele canal de transporte e de sessões, a primeira sessão, a partir daí aquilo é praticamente imediato. Em micro-segundos vai aparecer numa shell. E, mais uma vez, por aqui também não é preciso a autenticação adicional. Portanto, não precisamos de autenticação adicional. Portanto, não precisamos de autenticação adicional. Portanto, não precisamos de autenticação adicional. E ainda vamos ver estas coisas a funcionarem. Exatamente. Na segunda lião. Neste cenário, vamos ver a parte do agent. Portanto, eu já tenho um agent a correr na minha máquina, é só que pode definir o socket, para que, neste caso, o SSH consiga falar com o agente. Portanto, e para a gente correr o SSH, pode-se fazer o seguinte comento. Neste caso, é o IVAL do Agent-S, que, basicamente, exporta duas vans editáveis. Neste caso, portanto, exporta o SSH alvo socket, e exporta o SSH agent, SSH Agent-Pick. Corta-me. Não, não. 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 Agência gestão das chaves. No agente, usa-se, neste caso, o SSH menze- EV. Portanto, o menze-ELE, dá para a gente ver quais é, que são as chaves, que estão, portanto, carregadas no agente. Neste caso, nós não temos nenhuma, e para se meter lá uma chave, basta fazer o seguinte, chave privada da hélice, e aqui mente-se a passphrase uma única vez, e das próximas vezes, voltando a fazer o A, vemos lá que nós temos, portanto, chave privada da hélice. E fazendo agora uma ligação, portanto, à mesma hora aqui, há pouco nós tínhamos aqui o "-i", a indicar qual é que era a chave, e nós tínhamos de estar sempre a meter a password, a passphrase, aqui já não é preciso, uma única vez. E, ok, portanto, nós temos acesso. Ok, portanto, isso pode ser feito várias vezes, sem ser necessário voltar a pôr a passphrase. Vamos ver agora a parte do control master, portanto, chegando nesta máquina, a hélice, portanto, portanto, pretende se ligar, portanto, aos servidores, e aqui, portanto, ela vai ter de meter a password, portanto, noutra máquina, portanto, não está a usar, portanto, chaves, portanto, pública, e aqui, tem a chave privada nesta servidor. Exatamente, portanto, aqui, tem a pública no final, mas não tem a privada neste servidor, portanto, aqui ela vai ter de meter a password. Ok, portanto, ela liga-se, e agora nós vamos ver aqui, e... Uma segunda ligação nesta máquina, portanto, é a hélice, portanto, vai-se ligar de novo à máquina 1. Esta parte é ainda feita com a chave privada, a ligação inicial, mas agora passa tudo. E daqui, se ela tentar de novo fazer, portanto, a ligação ao server 2, vai ser pedido de novo a password, portanto, ela decide usar, aqui, deste lado, portanto, o control master. Para-se usar o control master, defino-se aqui um parâmetro, que é, portanto, estou bem dizendo, ok? Na primeira vez, ela mete o password, e na segunda vez, portanto, no 1, já não é preciso meter a password, foi mais rápido, portanto, e foi muito mais rápido, ela, portanto, está a usar a ligação inicial, e o net-store. Ok, só aqui uma ligação desta seia, mas há vários canais, portanto, está a multiplexar lá, e assim, portanto, e agora a ver a parte do forwarding, portanto. Portanto, daqui, da máquina de origem, portanto, quando ela quer se ligar, portanto, e fazer o forwarding, a gente, ela, portanto, usa o menos hábito. Portanto, e a próxima vez que ela se tenta ligar, neste caso, ao server 2, ok? Há pouco, portanto, pedia o password, agora, portanto, já não pede, portanto, e foi a verificação deste chave, portanto, na máquina de origem. Agora vamos à parte do que é que vou te fazer mal nisto. É aqui um problema, já vim falar pouco, é que temos que confiar nestes servidores todos, porque o problema é confiar no nosso cliente, melhor ou pior, pelo menos é só um. Naquele cenário que vimos, qualquer máquina que nós façamos a SSH, temos que confiar nela, porque se o servidor for comprometido, o que é que vai acontecer? Naquele servidor intermédio 1, tivemos a fazer o forward, tivemos a ligar o control master e por aí foi. E aqui a questão é se conseguimos abusar ou não do SSH, são pessoas, e do control master. Ok, então, vamos ver isso. Portanto, aqui... Ok, portanto... No cenário onde nós temos o atacante, não é? Nessa máquina, vamos ver se este atacante consegue de facto, portanto, usar o control master. Portanto, aqui há a luz, portanto, liga-se ao server 1. Ok, agora só vou mostrar, portanto... Aqui... Ok, portanto, então é isso, aqui há a luz. Portanto, aqui quando a luz se liga, portanto, aqui nós não temos nada, como o outro tem, em termos de conexões de SSH, mas quando ela tenta se ligar, portanto, usando o control master para o server base, Ok? Automaticamente, o tempo é criado, aqui basicamente, um socket. Ok? E o atacante, portanto, tem este socket e o que é forte, portanto, neste caso, é basicamente SSH, hélice, portanto, aqui consegue exigir o nome e o server, até a porta. Ok? Hélice, portanto, para o server base. E automaticamente, o atacante tem acesso, usando, neste caso, o control master. Ok? E agora, vindo a parte, onde o atacante vai, portanto, usar, portanto, de forma, portanto, tirar partido, neste caso... Só não estamos falando de alguma coisa, é que nós já conseguimos falar daquela socket, então, aqui temos configurado a socket. Portanto, é neste check, que nós subimos lá, mete-se aqui, neste check, portanto, que config, o control path, e depois, o caminho, até, esse socket, portanto, este socket. A parte do agente. Exatamente, a parte do agente, portanto, aqui, hélice, liga-se, portanto, ao server 1, portanto, usando o menos A, para fazer, portanto, o for, o for, o for, o warning do agente. Aqui, neste caso, vendo o que está a ser criado, a nível do atento, vê-se aqui, portanto, é criado, portanto, um socket, para esta ligação, ou seja, este é o socket que faz o mapping para o agente que está na máquina de origem, ok? E, portanto, para se tirar a partir disto, o que é feito, portanto, pelo atacante, basicamente, é, chega aqui, faz o export, portanto, a dizer aonde é que está o SSH, ok? O socket, faz o export dessa vaga criada, indica o caminho, ok? O socket, que é isto, e, basicamente, poder fazer SSH, nestes caso, é o socket. Isso é verdade. E temos a sete. Reporem que aqui, na Alice, nem sequer se tinhas ainda delinado ao servidor também, portanto, é só feito a parte da autenticação, é toda feita com base no forwarding do socket. Portanto, a partir do momento em que tem um agente de uma máquina a correr, com o forwarding, basta alguém ter o outro na máquina, e não é tão difícil como isso, para perderem completamente o controle da vossa chave. Não é possível copiá-la, mas é possível mandar pratos e ela assina, e, portanto, a partir daí acaba por um tempo. Agora vamos ao corte de resolver esta questão, que, curiosamente, na altura que tínhamos a ver isto, não havia muita documentação, sou como controlar isto. Inclusive, em muitos sítios, isto não é de controlar, isto não é verdade. Há aqui dois parâmetros interessantes no SSH AD, portanto, quando carregamos a nossa chave privada, parâmetro do Agent, um é o T com seguros, portanto, há um lifetime da chave no agente. Ao fim daquele sistema, o agente apaga. Portanto, reduzem o tempo de exposição da chave. Portanto, podem agora fazer forwardes ao fim de dez minutos e acabou, não está lá o agente. Claro que isso obriga-vos, depois, ao fim de dez minutos, a fazer o login outra vez, também que é a primeira chave. Depois há um parâmetro mais interessante, que é o MNC. Com o MNC, cada vez que a vossa chave estiver a ser utilizada, vai pedir confirmação na som original. E esta é a parte mais útil disto tudo. É porque, e vamos ver isso, quando alguém, ok, a Alice faz login e tem o forwarding, mas se alguém for tentar usar a socket com o agente, a Alice vai receber um call-up, ou o que seja, perguntar se pode ou não utilizar aquela chave. Claro que, sem passo, não estou a fazer login para lado nenhum, depois a Alice passa mal. Isto funciona porque o agent vai usar o SSH e askPass, portanto, depois vai variar de sistema para o sistema como é que o askPass vai funcionar. E, por fim, com este comando com o add-man-c, mas depois com o dev-nul, faz com que o SSH add use também o askPass para construir a password. E, por fim, já vamos mostrar isto tudo a funcionar. E, por fim, já vamos mostrar. E, por fim, muitos SSHs com gás fácil, quando faz SSH, está consciente que está fazendo SSH. E, por fim, não é propriamente como um outro pop-up qualquer, se queres ligar aqui ou ali. E, por fim, já faz. Não é como o Little Slits, não é? Portanto, aqui usando o mês de dia, vamos, portanto, remover a chave, e vamos, portanto, meter a chave usando aqueles parâmetros. Eu ainda faço pior, já vamos ver aqui na parte final. Se não o Tiago não falo, não sei se calhar. Então, vamos só publicar. Qual é que é a chave? Obrigado. Ok, fazendo isto, aparece neste caso, basicamente a pedir neste caso a passphrase, ok, portanto isto deve-nos servir somente para fazer com que a parte gráfica, portanto, seja invocada. Ok, nós já temos portanto a chave. User must confirm each of the key. É necessário, portanto, ter neste caso o SSH-ASC-PAT, que tem que dar uma determinada localização. Acelerar-se. Ok, exatamente. Então, portanto, vamos lá ver. Ok, portanto, agora quando a Alice vai-se ligar ao server-1, usando isto, para fazer uma forma de um agente. Algorzando para ser um pop-up. Ok, só para seguir. Portanto, vamos aqui um pop-up a dizer, portanto, se aquela chave pode ser usada para fazer a portavante a si, não é, todo. Ok? Diz que sim, não consegue se ligar. Portanto, evendo o mesmo cenário, portanto, nós temos o envelope, não, é tentar usar, portanto, vou ter que exportar de novo. Só canto. Ok? Vai-se tentar ligar ao server-1 e eu tenho aqui, portanto, já o pop-up a dizer, ok, queres mesmo usar? Portanto, e ali uma pessoa nota que, portanto, não está, portanto, a usar, não está, portanto, a fazer um login, portanto, ok, não. E ela agora, portanto, remete para a parte da password. Ok? E aqui nós podemos ter, até nem ter, portanto, a password. Sim. E aqui, portanto, o final. Eu, para além de mostrar a pop-up, posso também redirecionar isso para o SSH log? Não, posso colocar isso para o SSH log? Não, posso colocar isso para o SSH log? Ok. Quer dizer, essa segurança, pode ser qualquer coisa. São-se-carí, portanto. No limite, pode ser feito assim, ok. Aliás, isto que estamos a usar é um, é um Hack, portanto, tudo que fez na Net com um Dialog, algumas coisas, portanto. Ok? Mas há não há aqui um problema, que mantemos a mesma, que precisamos sempre usar password, ok? A menos que ele não faça nada de servidor, não em SEOs nem SUDs, vamos ter que usar a password, Então nós somos um bocado para nós, também não gostamos disso. O que estávamos mesmo era usar o SSH agent para usar, por exemplo, o sudo. Portanto, deixamos completamente de usar para o sudo. E então descobrimos que houve um senhor que já tinha feito uma coisa destas, que é bastante interessante, que é não ter que usar para o sudo. Obrigado. Portanto, já temos no server, portanto, um módulo de pão instalado, portanto, e quando a Alice, portanto, agora, correr o sudo, nesta máquina, em vez de ser pedido a password, é pedir a confirmação. Exatamente, da mesma forma. Portanto, aqui já não é preciso usar o password. O user pode ter password, e não é preciso também dizer que use password não no sudo. A módulo interessante permite que estejamos completamente password. Ok, como nós ainda somos mais paradoxos ainda? Ainda tivéssemos a pensar se seria possível fazer um SSH a partir de uma máquina comprobotiva, sem usar o SSH na máquina comprobotiva. E então pensámos... Ok, como é que eu faço o SSH sem usar o SSH, mas tenho que usar o SSH? O SSH tem uma ficha muito engraçada, que é o menos W. Basicamente, não sei se não ia ser o netcard, mas funciona tal e igual como o netcard. Ou seja, abre uma socket no SSH, portanto, como se tivéssemos um telment para uma determinada porta. E se nós quisermos ligar o servidor que é traster na porta 22, se fizermos este comando, que vai-nos aparecer, dizer, ou para o SSH gravas, ou dois, ou não sei o quê. Portanto, interage-te diretamente com o standard input. Isto é uma feature interessante. Portanto, dizemos aqui que vamos abrir uma socket para o servidor trusted, a partir do servidor and trusted. Vamos ter que fazer login nele mesmo. Mas já vimos aqui uma série técnicas para não deixar lá nem passwords, nem chaves, nem nada. Outra feature interessante do SSH é o proxy command. É uma opção que pode estar aqui na linha de comando, pode ter isto no fecheiro de configuração e não se já tem nada disso. Vamos usar tal técnica. Vamos dizer que queremos abrir uma socket para o traster de 22, através do untraster. Temos aqui algo especial que é o menos A minúsculo. Qualquer me vira o menos A, faz o forwarding do agent, o menos A garante que o agent não é feito forwarding. Portanto, vamos fazer aqui um login no untraster, mas não há agentes, não há nada. Se a gente lá achar, nem sequer para um password. Portanto, é completamente limpinho. Pode estar comprometido, não deixatei muito. Este banco vai dizer que eu quero me ligar à socket que este próximo comento fiz aqui. Ele é que se vai ligar, vai dar ao SSH a interação e o SSH vai correr lá em cima. Depois, no fim, tem o traster, que a única coisa que é usada para user e key validation. Podem escrever ali quase qualquer coisa, dá-vos a erro. Não é usado a nível de ligação. Ou seja, este comando externo não faz nenhuma ligação TCP e IP. Este também é que quer fazer a ligação TCP e IP. Quer dizer que, num cenário deste, tenho que ter um untraster e que eu quero ligar ao traster, ou porque sou desconfiado, não sou professor paranoico, consigo fazer aqui esta brincadeira, que é, ligo-me ao SSHD, cria-se a parte de transporte de cifra, é feita a autenticação no agente, vou ligar os altrais keys, há uma ligação e o que me vai fazer é abrir uma socket direta da minha máquina, com destino à máquina que é confiada. Esta parte não é cifrada dentro deste transporte, mas dali para a frente já não é. Mas, de facto, não revelámos nada a esta máquina. Não revelámos a nossa chave privada, não revelámos paços hoje, não revelámos nada. Na prática, nem sequer vamos interagir com ela. Isto tudo, nem nos vai aparecer nenhuma linha de nome. Quando nós quisermos ligarmos àquela máquina, vamos ligar dentro desta socket, e é criado o transporte cifral aqui, portanto, vamos passar pela máquina untraster e cifrados, ela não vai ver nada, vai criar uma ligação e vamos ter uma chala interativa daqui para lá. passando na máquina do meio, mas sem o risco dos eventos comprometidos. Portanto, conseguimos ligar-os diretamente sem risco. Ok. Para acabar, até, só para ver isto que funcione, que é só um comando. Vamos ligar o server 2 no porta 22, através do server 1 com o user alice. Ok. Isto é muito fácil como é? Falta ali o menos A, ok, para não fazer o menos A mesmo. Para não fazer o foro de menos. Mas o que eu estou a dizer aqui é que para a máquina destino eu quero foros, eu quero autenticar depois no sudo lá. O que ele está a fazer aqui é criar no fundo um buraco no meio da outra máquina. Nós temos aqui a primeira validação. Ele está a validar este primeiro, o servidor 1, o primeiro login. Nós temos aqui a segunda. A segunda validação, que é de facto este SSH na máquina destino. É o server 2. Ok. Esperar que é o server 2. Temos acesso nesta máquina destino só para fazer. E aí vemos, este tem o sudo, não é? Não. 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 Sugestões para agarrarem nisto que nós fizemos. Basicamente no SSH config podem pôr lá todas as configurações. Mas uma vantagem é que há prioridade ao config face à configuração system line também. Podem pôr coisas tipo vários hosts que eu me quero ligar o traço de um, dois e três. Vou fazer o forward do agente, mas vou usar um progressivamente. Ok. Depois tem umas variadas que podem ser configuradas. E por default, tudo o resto, não tenho control master, não tenho forward agent, não uso autenticação por password. Ainda mais uma fechadinha assada que é o hash non-hosts. Se repararem que o SSH é non-hosts em que aparecem os IPs das máquinas a que vocês se ligam. Ou os nomes. Ok. Já há algumas versões atrás que é possível usarem isso de forma em hash. Portanto, quem olha para o fecheiro vai ter que fazer um bruto de força para conseguir perceber quais as reações máquinas que lá estão. Não é uma coisa espetacular, mas, pelo menos, ajuda a qualquer coisa. curiosamente, não é exigido e isto não vem para os defaults. Um minuto para questões. Enquanto eu olho o teatro. Claro. A melhor questão é em um vídeo para as ações.